Estamos de volta ao programa Sanfona do Povo. Olha, está sensacional, mas agora melhorou mais ainda. Você sabe por quê? Eu tenho uma dupla maravilhosa. Principalmente que esse camarada aqui é meu amigo, já foi meu parceiro. E a pessoa que está com ele, a companheira, é a sua digníssima. Eu estou falando de um casal super especial. Dois grandes cantores do Ceará. Mário Augusto e Gleice Costa. Bom dia, Fortaleza! Bom dia, Brasil! Bom dia, meu amigo Cláudio Rocha! Tava tanto instante quando o velho apareceu. Meus olhos que passem no ló estremeceram. Meus amigos falam que eu sou demais. Mas é somente ela que me satisfaz. Mário Augusto. Você só colheu o que você plantou. Por isso que nos falam que sou um sonhador. E é bom. Me diz o que é, significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. Sabe, só desiste, só cabrada, pense. E apesar de colher as batatas da terra. E é bom. Como essa mulher eu vou até pra guerra. Vem com Mário Augusto. Aqui é programa sanfona do povo. O homem é bom. O homem é espetacular. Me diz o que é, significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. Sabe, só desiste, só cabrada, pense. E apesar de colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Ai, é amor. Ai, é amor. É amor. Ai, é amor. Ai, é amor. É amor. Eita, porrazão. Sanfona do povo. E é bom. Eita, São João tá chegando. Vamos todo mundo abrir a rodinha aí. Cuida, meu filho. Bora, Grêmio. Arrocha, Cláudio Rocha. Explodiu meu coração. Peito bomba no São João. Quando deslizem as mãos. Pelas suas costas nuas. E estrelas no salão. Lua cheio de balão. E os olhinhos de fogueira. Me queimando de paixão. Chão batido de chuvinha. Só pra ver suas perninhas. Suas perninhas grossas. Dança São João na roça. Roça de bilho, roça meu filho. Roça sim, seu corpo em mim. Roça muleta, roça batata. Roça sim, seu corpo em mim. Roça de bilho, roça meu filho. Roça sim, seu corpo em mim. Roça muleta, roça batata. Roça sim, seu corpo em mim. Explodiu meu coração. Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Pelas suas costas nuas Estrelas no salão Lua cheia de balão E os olhinhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, seu corpo em mim Viva São João! Viva! Viva Mário Augusto! Fora meu amigo Cláudio Rocha! Inglês de Costa! Estou de um meu coração Feito bombado em São João Quando deslizei as mãos Pelas suas costas nuas Estrelas do salão Tuas cheias de balão E os aninhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu topo em mim Roça muleta, roça batata Roça sim, seu topo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu topo em mim Roça muleta, roça batata Roça sim, seu topo em mim Eita menino que São João tá chegando Cuida só quando do povo Mário Augusto e Gleice Costa Tudo bem com você? Meu amigo Cláudio Rocha Como é que tá você? Salve, né? Quero mandar aquele bom dia especial Pra você que tá nos assistindo Eu tava precisando de tu, ó Ô rapaz, Cláudio Muito obrigado Quando eu soube que o Mário Vinha pra cá E principalmente o Mário, né? Os homens tem que se unir Quanto é uma mulher elétrica Olha aí as conversas deles Vamos juntar a nossa força Vamos juntar, vamos juntar Hoje nós temos maioria aqui, né? De coração pra coração Tem não, macho aí atrás Tem duas aí, ó Olha aí Rapaz, é um conselho Vamos ficar calados, bora Bora E aí, Dana Gleice, tudo bem? Tudo ótimo Graças a Deus e você, meu filho Prazer é nosso estar aqui, né? Sempre receber o seu convite É uma maravilha, né? É, eu queria saber Desse rapaz aqui Certo Que o grande desafio De quem canta em estúdio É o ar-condicionado E a fumaça Ave Maria Nem me fala um negócio desse E depois De uma virose dessa Nós estamos meio arranhados ainda E como é que tu consegue, meu irmão? Como é que tu consegue Nessa altura toda, meu irmão? Depois de uns três cafezinhos ali Cafezinho, né? É A dona Maria dele não veio hoje Copem d'água, os copinhos de água e tal É, né? A dona Maria dele não veio Vocês estão bem? Estão com saúde? Graças a Deus Graças a Deus Fora a gripe, tá tudo maravilhoso Graças a Deus Vamos estar, ótimo É, não vale nada não Nada importa A não ser saúde Não é não? Com certeza É isso aí O rapizinho faz parte O resto a gente consegue A mulher vem com o cabo de vassoura A gente corre Não é não? Meu amigo rei É Aproveitando aqui esse momento gostoso Eu quero mandar um forte abraço Para os nossos amigos lá do Pará Eita Pessoal que tá assistindo a gente Lá em Capitão Poço Meu amigo Turu Eita O vovão lá de Capitão Poço no Pará Região boa, né Marilu? Região boa É a cidade É a terra da laranja e do açaí A terra da laranja E do açaí Bem pertinho da minha terra Bem pertinho Bem pertinho Bem pertinho Maceió Ao menos 3 mil quilômetros Bem pertinho Alguém de vocês Que passam o telefone Eu vou pedir da Gleice Posso passar A Gleice disse assim Eu vou passar o meu telefone Porque o Mário não atende telefone E nem lê o WhatsApp O contrato é só para a Gleice O homem é do mato Ele nem atende o telefone E nem responde o WhatsApp Tá bom? E é Chegou na civilização ainda não Mas falando comigo Está tudo certo Pronto Pronto Telefone da Gleice Costa Com certeza Para você levar para a sua festa Levar para a sua festa Para o seu estabelecimento Olhando para ali Para a sua festa particular Gleice Costa Ou Mário Agosto Você liga Liga não Você fala no WhatsApp Que é mais rápido 859-8823-3406 859-8823-3406 E fala comigo Pronto Pronto Agora a rede social da Gleice Gleice Costa A Cantura G-L-E-Y-C-E Costa A Cantura Pronto Se você quer levar a Gleice Você leva o Mário Se você levar o Mário Você leva a Gleice Esse telefone aí Você encontra os dois Agarradinho em casa Com certeza E no Instagram do Mário É Mário o Cantor Mário o Cantor Isso E você manda pelo Instagram Você vai ver o nosso amigo lá E você faz contato Depois quando ele achar lá O Instagram Com certeza Depois de três dias Ele retorna para você Seguir no Instagram É bom porque no direct Você também entra em contato com a gente E a gente conversa direitinho Pronto Pronto Alguma coisa programada para o futuro Estou só divulgando o trabalho Estamos aí na estrada Cláudio Estamos aí na estrada Divulgando o trabalho também Né Gleice Divulgando o trabalho E falando que A agenda está aberta Já tem algumas datas fechadas Para junho Pronto Fechas particulares Mas ainda tem também Algumas datas disponíveis É só falar lá Com a amiga Se você quiser contratar Está aí o telefone Passando aqui embaixo Da Gleice Com certeza No Mário Eu não vou colocar Porque o Mário Não atende o telefone mesmo Mas se você quiser ligar Se quiser ligar É 859 Operadora 8809 6945 Pode ligar Eu acho que ele pegou a água De repente De repente Ele pode até atender De repente É brincadeira É porque normalmente Eu sempre defendo um telefone Num número Porque fica mais fácil As pessoas decorarem Já que são marido e mulher Se ligar para um Liga para o outro É a velha estratégia As duas melhores vozes Do Ceará Que saem do Brasil Não é não? Obrigado Mário Augusto E Gleice Costa Ele tem uma grande vantagem Na vida dele Que ela é meu amigo Não é não? E ela também Valeu meu dia Olha Eu queria mais duas músicas Vamos embora Pode ser Porque a gente veio aqui Para cantar Não foi só para conversar não Você é que manda Com vocês No programa Sanfona do Povo Não é a primeira vez Já veio várias vezes E não vai deixar de vir Mário Augusto É esse E Gleice Costa A rocha DJ Alô meu amigo Luizinho de Irau Sul Aquele abraço Meu rei Se embora Tô na Edna Cuida Mariana Cuida Mariana João Augusto E Lucas Costa Espere e não vai Agora acabou Me deixa falar Adeus Eu já vou Eu preciso te dizer Que ela Sim Não é quem você pensa não Não? Já vai saindo o avião Como você pode fazer isso comigo, hein? Conte as histórias aí Espere, meu amor Não pegue esse avião Não deixe quem te ama rir Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Não adianta me pedir Pra esquecer Que eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela E até presente você deu pra ela E por uma mulher mais jovem você me trocou Espere, não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus Eu já vou Eu preciso te dizer Que ela Não é quem você pensa não Não Pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Parabéns Não deixa passar só dessa vez, tá certo? Deixa comigo Mas cuidado com a lei do retorno Isso foi coisas que botaram na sua cabeça Não adianta me pedir Pra esquecer Que eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela E até presente você deu pra ela E por uma mulher mais jovem você me trocou Espere, não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus Hoje eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa não Não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Cuidado com a lei do retorno Minha filha Isso foram coisas que botaram na sua cabeça Não foi o que você viu Certo Não é o que você está vendo Vou deixar passar dessa vez, tá certo? Da próxima Vai ter troco Sanfona do povo Sanfona do povo Que eu não sei lá Nem eu mesma sei porquê Explicar essa paixão Não se dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Quer saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me unhar Chamar pra fugir com você Há outro lugar pra gente se amar Pra gente brincar de viver Há outro lugar pra gente se amar Pra gente brincar de viver Saudade, vem com a graça e coxa recordar Vai! Chegou a nossa funda do povo Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei porquê Explicar essa paixão Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Quando estou em algum lugar Que eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou me enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Há outro lugar pra gente se amar Pra gente brincar de viver Há outro lugar pra gente se amar Pra gente brincar de viver Há outro lugar pra gente se amar Pra gente brincar de viver A palma das antigas é bom demais, hein? Show de bola! Olha, eu queria avisar pra vocês Que ainda tem Mário Augusto e Gleice Costa Meu amigo Lulu, cadê tu? Tu tá onde, Lulu? Vem pra cá, Lulu? Lulu, tá chegando ao final, ó Lulu Ô, Cláudio Rocha Ô, tristeza Ô, alegria mesmo Tristeza pra nós É muito alegre Não, tô dizendo que é alegria Porque estamos terminando mais um programa Todo Mundo Bem com Saúde e Paz Não, você quis dizer outra coisa Você quis dizer que... Você sabe que trabalhar com a equipe Dessa maravilhosa, Vitinho Toda galera aí da técnica Sem esses meninos aí de trás Nós não somos nada, viu? É, né? Você tem algum alô, Lulu? Agora, perguntando se macaco é banana Agora não tem Eu queria só avisar, Cláudio Que quem pegou o número da Gleice foi eu Era você que queria? Foi sem querer, querendo, Mário Ah, tá vendo aí, Mário? Cuidado, viu? Fique de olho nele, viu? Cláudio, quero mandar um alô especial Pra toda a galera lá do Vila Show Especialmente pra Dona Bené Lá dos Pratinhos, viu? Dona Bené trabalha lá no Vila Show Todo domingo Pratinho maravilhoso Toda vez que eu vou lá Eu já tô até mais gordo, ó Ganhando um pratinho da Dona Bené E quero mandar um alô também pra Vânia A filha da Dona Quinha Que também trabalha lá no Vila Show E o seu Carlos lá no Siqueira Dia 8, agora de junho, Cláudio Rocha Vai ter o Arraiá Lá em Pindoretama Lá na quadra da Doutora Lucite Semana passada lá com forró garantido Ela disse, Lulu Divulgue o meu evento lá Peça permissão, Cláudio Rocha Que estamos aqui pra divulgar os eventos As melhores casas, viu? Dia 8 de junho Tem Kiko Show e forró do Cacchiado No Arraiá da Doutora Lucite Lá em Pindoretama Brevemente tem forró garantido lá de novo Com o Lulu Show Esse lindo tesão na outra encarnação, viu? É mesmo? 985-62-948 Você leva Lulu Show e forró garantido para o seu evento Lulu O Vale do outro lado Fala com a Dona Eudinha Lima Essa aqui é uma das maiores produtoras aqui do nosso estado do Ceará Vem de mais de 50 bandas Quer botar sua banda pra tocar nas melhores casas? Fala com ela Faz teu nome, Eudinha Lima Boa tarde, Eudinha Lima Boa tarde, Cláudio Rocha Boa tarde a todos Muito feliz por mais uma vez participar desse programa Show de bola Obrigado, obrigado, obrigado também a Auri Auri Marcando presença Obrigado pela sua presença, Auri Obrigada E eu não gosto de estar puxando saco de ninguém Mas eu queria mandar um beijo para a minha amiga Maridene Mãe Eu também estou com saudade da Maridene Maridene não veio hoje Está fazendo falta? Está fazendo falta, tá, Maridene Claro que minha gachinha está fazendo falta Olha para frente, viu, Mário? Olha para frente Saudade, Mário Obrigado, viu? Olha, eu queria fazer um agradecimento a você que está em casa Assistindo o nosso programa Obrigado pela audiência Nós estamos estourados Nós estamos nas paradas, não é, Lulu? Nas paradas de ônibus Mas mesmo assim a gente agradece Só basta ter uma pessoa A gente já está feliz Em estar assistindo o programa do Safona do Povo Todo sábado A partir das... Está rindo de quê, Maridene? Bora o Mar... Ei, cadê o 5 de você? Você vai agradecer, Lulu? Manda até esse Mário para fora, Manda Rindo da minha cara Olha, todos os sábados A partir das 14h30 nós estamos aqui Fazendo o melhor do forró para você Pé de serra Diversão Alegria Palhaçada Brincadeira Mas o objetivo É fazer o melhor Para você, tá bom? Mas não esqueça Que hoje A partir das 22h Também tem reprise Do programa Safona do Povo Na melhor TV Metrópole A melhor TV do Brasil É aqui TV Metrópole A TV com atitude E agradecendo meus amigos Que fazem comigo esse programa Porque ninguém faz nada só E vou mostrar meu amigo Gleiton Do lado direito Esse é o Micael Mais na frente Lucas Oliveira Tá com a virosa desgraçada Lá no fundão Meu amigo Queque O homem é bom O homem é espetacular Quem quer, quer Ih, já tá Desfilar aqui, né? Lá no estúdio Lá no Master Tem É Derlan Lameu Nosso diretor Também tem Esse é meu patrão O melhor diretor de imagem Gabriel Que o homem é o filho do pompom Em segundo lugar Tá meu amigo Darlan Eita Também Meu câmera Os 50 reais Ivan Quem quiser dinheiro emprestado É só ligar para o Ivan Vou passar o telefone Já já pra você Tá bom? É com Ivan Olha E também Obrigado Lulu Mais uma vez Obrigado Obrigado Eudinha Obrigado meu amigo Mário A Gleice Volte sempre Quando você demora demais Eu fico chorando com tristeza Mas antes de passar a palavra pra vocês Quem é? Eu posso falar esse nome? Posso? O Ivan tá dizendo que a Picolina Tá lá no estúdio Mas a Picolina Como é o nome verdadeiro? Vitor do Áudio Ô Vitor Eu não aceito Eu não aceito você aceitar Essa brincadeira não Viu? Viu diretor? Como é que é? Maestrinho Tá cheio de frescura Aqui não, né? Rapaz, o negócio só tem artista Agora, falando de coisa séria Falando de coisa séria Um abraço especial Para meu Pós-Sidane Peixoto Bora aplaudir Pós-Sidane Peixoto O rei das comunicações Do momento É a Pós-Sidane Peixoto E a sua digníssima Lucilene Abraço também Abraço também Meu amigo Pompom Caba do Peito É, Caba do Peito Igual a nossa minosa Cláudio Oi Eu queria fazer um convite especial Pode fazer Para toda essa galera Que tá aqui ligadinha no programa Que hoje à noite Estaremos lá no Ponto do Cupim Fazendo muita música boa Lá no Vila Velha Um ambiente maravilhoso Comidas deliciosas Feitas pelas Chefes Tia Terezinha Maravilhosa Ponto do Cupim A partir das 20h30 Gleice Costa E Amar Augusto Fazendo muita música boa Lá, tá bom? Pronto, obrigado Vamos contar convidadinhos Algum regadinho, Mário? Só mandar um forte abraço Para você que está assistindo a gente Mais uma vez Tenha um bom final de semana Para todos Certo Olha Parabéns, viu, cara? Muito obrigado Você está sensacional A Gleice também está sensacional Muito obrigado Por essa oportunidade Parece que o tempo Não passa para vocês Parece que não passa para vocês Eu chego aqui Olho para a minha enruga Aí eu olho para o Mário Eu fico de raiva Quando eu olho para o Mário O homem não fica velho não, Mário Está com 40 anos de idade Parece um menino de 20 40, bota mais 10 Eu falei de música 40, né? Eu falei de música 40 de música Olha Se Deus quiser Obrigada, Elginha Sábado eu estarei aqui Se Deus quiser Sábado eu estarei aqui Porque se ele não quiser Quem manda ele Eu estarei com ele Obrigado E até o próximo sábado E fiquem com Mário Augusto E minha querida do peito Gleice Costa Escorro O suor do meio-dia Assobiando a melodia Que eu tento saciar Com o gole da cabaça Passa cedo e mais não passa O jejum jejumar O sol Esquenta minha cabeça Bicho Maria não me esqueça Também de me esquentar Com seus beijos Com seus beijos Minha vida Com seu beijo Da comida Que sobrou no jantar João Acabou-se a farinha E o querosene da cozinha No feijão Tudo já deu Vai, traz-se um vestido De chita Que eu quero ficar bonita Bonita que nem o Mateus Tenha paciência minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu Tenha paciência minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu Sim, bora do forró Vem com Mário Augusto Para meu amigo Cláudio Rocha Para a Lulu João Acabou-se a farinha E o querosene da cozinha No feijão Tudo já deu Vai, traz-se um vestido De chita Que eu quero ficar bonita Bonita que nem o Mateus Tenha paciência minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu Tenha paciência minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu Ei, na forra zé Sanfona do povo Eita, salve, Cássia Seu Marangulo Sanfona do povo Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando ônibus na escola Sorrindo Sentada com minhas meias Três quartos Rezando baixo pelos cantos Vou ser uma menina Quem sabe o brisebe virou o chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu peguei a não viver a realidade E eu ainda tenho a tarde dentro Eu ando nas ruas Eu troco o cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro É como o meu pilaque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu troco o cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro É como o meu pilaque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garocinha Obrigado! Obrigado!